A Maior das Aventuras Histórias da Bíblia A Arca de Noé Então Deus disse a Noé Vou acabar com todos os seres humanos porque a terra está repleta de violência e de corrupção. Por causa disso, vou destruir todos os seres humanos e a terra. Assim, devido à maldade ter se espalhado por toda a parte, a raça humana se condenou à extinção. Em toda a terra, apenas Noé e sua família eram honrados. Então o Senhor ordenou a ele que construísse uma arca, de forma que apenas eles pudessem sobreviver. E aí E aí Não, não, não. Ah, lá estão eles. Quem? Nossos bons vizinhos e suas usuais brincadeiras. Um dia irão longe demais. Ora, ora, ora. O que é que vocês acham que é isso? Terrivelmente grande. Deve ser um celeiro. É, deve ser um celeiro. E Noé é o maior burro do mundo. Vamos tratar de suas coisas e deixem-nos tratar das nossas. Lá está ele. Que todos se curvem ante o rei da serragem. Por favor, senhor, somos apenas pobres fazendeiros ignorantes. Diga-nos de novo, como vai fazer flutuar esse celeiro? No arvalho? Deus tem avisado. As poderosas chuvas chegarão. Mas se chegarem, não precisará de um barco, Noé. Tua cabeça é oco bastante para fazer flutuar. Não podem falar assim com o senhor. Já fé, estão indo embora. Mas voltarão de novo para zumbar. Não lhes dediquem a cólera, mas suas peças, meu filho. Porque todos estão condenados a um túmulo de águas. O que você está fazendo aqui? Veio nos perturbar também como os outros? Ei, eu sou amigo de vocês. Lembram-se? Acho maravilhoso o que estão fazendo para o pai de vocês. Coisa maravilhosa. Olhe, deixe-me ajudar. Você está atrás de quê? Eu não estou atrás de nada. Ah, mas uma coisa me aborrece. O que é que vocês fizeram para vocês mesmos e para suas mulheres? Vocês todos se ocuparam tanto ajudando Noé, que não foram capazes de fazer nada para vocês mesmos. Vocês não têm terra, nem gado, nada para construir suas vidas. Isso não parece bom, nada bom para vocês. Mas a arca é importante. É, é, mas suponham, apenas suponham que as águas não venham. Vocês, suas mulheres, vocês não terão nada. Nós obedecemos ao pai. Eu tenho uma ideia. Essa é uma boa madeira. Posso arranjar para trocá-la por terra, por gado. Negociar a madeira? Pensem nisso. Falei comigo amanhã. Suas mulheres têm direito a alguma coisa. A resposta é não. Estão cometendo um erro. Estão sendo teimosos. Eu espero que vocês e o louco do seu pai quebrem a cara neste barco estúpido. Vocês estão todos loucos. Esta é a última prancha, pai. A honra é sua. A esta grande arca mandada por Deus, construída por homens e mulheres, agora eu a declaro feita. Uma tarefa final. Agora devemos reunir e trazer para bordo um casal de cada criatura viva na terra. um casal de cada criatura. O que é isso? Esta porta é muito pesada. Temos que pensar no meio de fechá-la. Como está o tempo? Meus olhos já não são mais como antes. Bom, o horizonte está negro de nuvens de chuva, não é? Não há nuvens, pai. Nenhuma? Pai, mesmo que as chuvas não venham, ainda temos toda esta ótima madeira aqui. As chuvas virão, filho. Ainda bem que esperou, Noé. Estávamos com medo que tivesse flutuado e partido durante a noite sem se despedir. Mergulhe, Noé. A água está ótima. Se pensa mesmo que a água vai subir até aqui, está mais bêbado que eu. Ei, Noé, quantos outros macacos tem aí nessa arca, hein? Não prestem atenção. As chuvas virão hoje. Disto eu tenho certeza. Tem que vir. Ele ouviu a palavra de Deus. Mas suponha, com toda boa fé, que ele não tenha ouvido corretamente. Ele tem sido tão ofendido pela maldade dessa aldeia, talvez ele tenha apenas ouvido o que quis ouvir. Não. Eu acredito nele. Onde estão suas nuvens de chuva, Noé? Acho que entendeu tudo errado. O Deus dele não vai nos afogar. Ele vai nos matar queimados de sol. Essa grande caixa de madeira cheia de animais daria um lindo churrasco. Vamos pôr fogo nela. Eles não ousariam. Não esteja tão certa. A porta está se fechando. É a mão de Deus. Vamos ter que arrancá-los de lá. Não podemos. Estão fechando a porta. Nunca conseguiremos derrubá-la. Nós ainda podemos pôr fogo nessa coisa toda. Vamos pôr fogo. Pôr fogo. Vamos pôr fogo. Vamos pôr fogo. Vamos pôr fogo. Vamos pôr fogo. Sua uva, como ele diz? Não é nada. Só uma chuva passageira. Não é nada, me ouçam. Não é nada. Pai, eu tenho que admitir uma coisa. Tive momentos de dúvida. Eu sei, meu filho. Foi um teste para todos nós. Até para mim. Quanto tempo vai durar a tempestade? Quarenta dias e quarenta noites. Vão agora. Consolem os animais. Teremos que suportar a mais poderosa tempestade da história de toda a criação. Onde está indo? A brincadeira só começou. Vão pegar aquele védio doido. E então nós... Noé estava certo. Nós vamos nos afogar. É apenas uma chuva passageira. Voltem aqui. Todos vocês voltem. Não é nada. O Deus de Noé é uma fraude. Ouçam-me. Uma fraude. Agora não estão mais rindo de nós. Não seja vingativo, meu filho. Na verdade, eles foram a causa da própria destruição. As ondas estão chegando, Atendor. Avisarei a todos que se aprontem. Eu tinha o mesmo que dissessem isso. Ainda há vazamentos, Jaffé. Lá atrás, a água chegou ao assoalho. Já começamos a esvaziar. Nossa alimentação está terminando. Quanto tempo mais para chegar à terra? Quanto tempo mais vai levar, papai? Eu não sei. Mas Deus não lhe disse? Não. Nós temos que esperar. Nada. Eu tentei lhe dizer isso. Não se desesperem. Seguramente o bom senhor não nos salvaria da tempestade para nos deixar morrer numa calmaria. Soltarei este corvo. Se ele não retornar, significará que encontrou lugar onde pousar. O que quer dizer terra lá fora. Talvez a pomba que soltou hoje encontre terra. Talvez. Mas a pomba que soltamos a semana passada não encontrou nenhuma e a ração está acabando. Devemos tomar providências. Quer dizer que devemos escolher os que alimentar e os que deixar a morrer? Possivelmente. Suponho que os elefantes terão que ser os primeiros. Eles comem tanto. Não, não. Os elefantes são tão maravilhosos. Todos eles são maravilhosos. Talvez seja mais humano abater os animais agora ao invés de matá-los de fome. Não creio que o bom senhor teve em mente deixar perecer uma só de suas queridas criaturas. Eu terei que começar. Suponho que primeiro os animais maiores. Ela, ela trouxe o ramo de oliveira. Um ramo fresco de oliveira. Um sinal de Deus. Existe terra. E a esperança. Eu devo mostrar isso aos outros. Todos os animais lhe agradecem, pombinha. Passou uma semana inteira desde que a pomba trouxe o ramo de oliveira. E ontem a pomba não voltou. Então deve haver terra. Mas a pomba pode ter caído no mar e então certamente nada mais haverá além de água. Recebei os nossos agradecimentos por vossas inúmeras graças. Se somos dignos, rogamos que nos revele logo a vossa nova imaculada terra. E se formos julgados dignos de andar sobre a terra de novo, juramos servir-vos fielmente. Amém. Voltamos a descansar em terra de novo, Noé. Deus nos achou dignos. Vamos agora agradecer ao Senhor que reina sobre a terra e os mares, o qual nos entregou. Oh, Noé, olhe! Um sinal. Graças a Deus. Então Deus fixou o arco-íris no céu dizendo, Este sinal é a minha promessa de que nunca mais haverá outro dilúvio para fazer desaparecer o homem da face da terra. Assim, sempre que o arco-íris aparecer no céu, vocês o verão e se lembrarão deste pacto eterno entre eu e todas as criaturas vivas. A Música Amém. Amém.